Olha só, presta muita atenção. Olha, é verdade, muita atenção. Eu quero falar uma coisa muito importante pra você, que na verdade não tem coragem de falar na sua cara. Eu não sei se você entendeu, mas estão mentindo pra você. Fala, empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Bom, nesse vídeo eu vou falar uma coisa muito séria, que muitas pessoas estão caindo aí na internet. São algumas pessoas que estão se dando como afiliado iniciante e tendo muitos resultados. E falando que estão tendo resultados em outras plataformas, estão tendo resultados grandes aí, milionários, trabalhando apenas em um mês. Só que nesse vídeo eu vou falar uma coisa muito importante pra você. Então eu peço que você fique até o final, porque eu estarei revelando algumas coisas que irão deixar você de boca aberta. Bom, mas antes, se você gostou já desse vídeo aí, já deixa seu like e também se inscreva no canal, porque eu estarei subindo vídeos aqui, muito importante pra você, se você queira saber mais um pouco algumas verdades aí do marketing digital. Bom, vamos lá então, pessoal. Por que eu estou falando que existem pessoas que estão mentindo pra você? Bom, primeira coisa é que estou falando pra você sobre afiliados iniciantes. Existem muitas pessoas aí falando que estão começando a trabalhar como afiliado, e estão tendo resultados de milhares de reais, trabalhando aí apenas uma semana, um mês e até dois meses, e faturando aí 50 mil, 100 mil reais como afiliado iniciante. De certa forma, galera, eu não sei de onde eles estão tirando esse segredo aí de faturar milhares de reais aí, em apenas no começo aí do empreendedorismo dele, de estar trabalhando como afiliado iniciante. Se eles souberem, entre em contato aí comigo aí, meu WhatsApp tá aí embaixo aí, ou no meu Instagram. Entre em contato comigo, fala essa verdade pra mim, o que vocês estão fazendo aí pra ganhar muito dinheiro dessa forma. Mas deixando um pouco essa ironia aí de lado aí, outra coisa que eu quero falar pra você, outra mentira na verdade que estão falando, são de pessoas aí, até mesmo alguns gurus aí da internet, fala que está tendo resultados como afiliado, vendendo muito como afiliado, vendendo por umas plataformas aí por fora muito conhecidas, só que aí eu me pego em uma questão. Beleza, ele tá vendendo muito como afiliado, né, como produtor, só que ele vem fazer a propaganda dele aqui no YouTube? Aí isso me deixa um pouco encabulado assim, sabe? Falei, cara, como que ele fala que ele faz resultados na outra plataforma e depois ele fala que vai fazer, vai te ensinar, né, vai te fazer ganhar muito dinheiro fazendo a propaganda do curso dele, do treinamento, de um produto qualquer aqui no YouTube. Então é por isso que eu estou falando pra você que muitas pessoas estão mentindo na sua cara mesmo, na cara larga, e muitas pessoas ainda não querem enxergar isso. Constantemente eu falo aqui no meu canal que muitas pessoas tendem a mentir, falar que estão tendo resultados em outras plataformas aí, só que na verdade, a verdade de tudo, na verdade, diz aí, seria que eles estão fazendo vendas aqui no YouTube, tá? Eu sempre trago aqui algumas verdades aqui no YouTube, eu sempre, às vezes, de certa forma, eu fico um pouco brigado aí com alguns colegas aí do marketing digital, porque eu sou muito sincero, tá? Eu não gosto de estar enganando a minha audiência, falando assim que eu estou tendo resultados em, por exemplo, em grupos de Facebook, né? Esse negócio aí que se estão falando pra você, que é uma outra grande mentira, na cara larga mesmo, que tem gente falando que está tendo muito resultado aí, vendendo nos grupos de Facebook, é uma grande mentira, galera, porque o Facebook, ele está bloqueando muito os afiliados. Na verdade, ele nem quer saber se é afiliado, por exemplo, assim, você, vai lá, criou um perfil aí no Facebook, aí depois você já começa a publicar aí nos grupos, você já é bloqueado. E tem pessoas aí falando aí comigo no WhatsApp, que criou já, se eu não me engano, 14 perfis no Facebook, e todos eles foram bloqueados. Aí você me diz, será que isso é verdade mesmo? Mas enfim, daí eu falo pra galera, falo, galera, o seguinte, o que dá certo realmente é YouTube. Ah, Diogo, mas eu não quero aparecer na frente dos vídeos, eu não quero trabalhar como afiliado dessa forma. Galera, infelizmente, nós temos que nos adequar em determinadas plataformas. Se você acha que Instagram ganha dinheiro, se Facebook ganha dinheiro, se e-mail marketing ganha dinheiro, beleza, vai lá, faz a estratégia que estão te ensinando. Mas eu, eu ensino pra galera que está até mesmo fazendo a inscrição aí no meu treinamento, que o YouTube é o que dá resultado, tá? E muitos aí que estão tendo muitos resultados na internet aí, tá tendo com o YouTube também, tá? Então, é uma das formas mais fáceis de você ter resultados mais rápido aqui na internet. É através do YouTube, tá? Eu quero deixar esse vídeo aí com uma forma de estar chamando a atenção dessas pessoas aí que estão fazendo enganações na internet, falando que estão tendo resultados em outras plataformas e não no YouTube, e depois vêm fazer propaganda aqui no YouTube, falando que está vendendo bastante. E, na verdade, galera, eu quero falar que é simplesmente mentira isso, tá? E eu quero deixar bem claro pra você que eu não quero ter nenhum atrito com nenhum afiliado aí que está começando aí também, algum produtor aí, não é o meu intuito, só que eu também quero ser sincero pra quem que está começando a trabalhar com marketing de afiliados. E estão mentindo. Galera, está mentindo, sinceramente. Eu não gosto disso aí, eu não gosto de mentir pra audiência, falar que eu estou tendo resultado aí vendendo com grupos no Facebook, se eu estou realmente tendo resultados no YouTube, tá? E, praticamente, se eu não me engano, 80%, 90% dos resultados que eu tenho com marketing digital é com canais no YouTube, tá? Então, eu quero deixar bem claro isso pra galera que está começando, que ainda não acredita nesse mercado aí. Se você é uma dessas pessoas que estão começando com outras plataformas aí, não sendo YouTube, não está tendo resultado, experimenta você começar a trabalhar com YouTube pra você ver. Faça o que eu ensino lá dentro do meu treinamento também, se você não é inscrito também no meu treinamento, não adquiriu ele, vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser também, né? Apesar de que trabalhar como afiliado aí é apenas o ganho com outras coisas, não sendo apenas como produtor, mas, enfim, se você quer realmente vender como afiliado, se inscreve aí no curso que você vai saber exatamente como você vende todos os dias como afiliado. E eu quero deixar esse vídeo aí pra você, tá? Que, sim, realmente, o resultado vem do YouTube. Então, galera, ó, você pode juntar as peças aí se você quiser, tá? Mas algo que eu não posso deixar passar é que isso é uma pura verdade, tá? A verdade que eu estou falando pra vocês. Se você quer acreditar em outra coisa, fica à vontade, beleza, galera? Eu não quero aqui tomar também o seu tempo, eu não quero também criar nenhum atrito com algum produtor aí que vende com outra plataforma, mas eu apenas quero deixar algumas verdades aqui na internet, tá? Eu não quero nem saber se a pessoa está brava comigo, se a pessoa vai dar deslike no meu vídeo também, né? Mas o que eu quero realmente, galera, é que abra os seus olhos, tá? Junte as peças aí, o que realmente está fazendo sentido aí na internet, tá? Eu já tentei muitas coisas na internet, e até mesmo uma das coisas é publicar nesses grupos de Facebook. E, galera, eu quero deixar esse vídeo aqui, eu não vou falar mais nada, eu vou finalizar agora esse vídeo e quero que você pense nessa questão aí se realmente eu estou falando verdade ou não. E se você tem a sua opinião, eu gostaria de saber muito também, se você tem algum resultado fora do YouTube, deixa aqui na descrição também que a gente vai estar conversando um pouco, tá? É de uma forma bem sincera, tá, galera? Nada de xingamento aí, nada de ficar um ofendendo o outro, mas bater um papo sincero aí referente a marketing digital, tá? Então eu fico por aqui, forte abraço, se você não é inscrito no canal, já se inscreva também, e se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você quiser também dar o seu primeiro passo aí como afiliado profissional e ter realmente verdadeiros resultados, vou deixar abaixo aí na descrição o meu treinamento. Um forte abraço, falou, tchau, tchau.